Internet tubinada e com preços que cabem no seu bolso, vem pra Fortinet Fibra Óptica. Tenha o melhor desempenho e a outra velocidade Fibra Óptica. 10 mega, 69,90. 20 mega, 79,90. 40 mega, 99,90. E 80 mega, 179,90. Assista filmes e vídeos, baixe arquivos e navegue muito mais. Fortinet Fibra Óptica. Sua internet na velocidade da luz.